Hoje é dia de levantar a taça, é dia de comemorar o título, é dia de final da UEFA Champions League. É daqui a pouquinho ao vivo aqui na EA Sports, você não perde nada. Fala pessoal, é um privilégio trazer pra vocês a final da UEFA Champions League. A Orelhuda está aqui esperando pra conhecer o novo dono. Fala Caio Ribeiro, tudo bem? Tudo bom, Tiagão. Pelo que esses dois times fizeram no campeonato até aqui, só dá pra esperar um jogaço. Frente a frente hoje, Wolverhampton contra Juventus. Caio Ribeiro, alguma chance pra apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu tô em cima do muro, Tiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você tá em cima do muro. Não tô. E aí E essa é a escalação do time para hoje. E essa é a escalação do time para hoje. Com versos nas três línguas oficiais da UEFA. Inglês, francês e alemão. Olha o Catenaccio aí. Vai ser outro jogo desse time chamando o adversário para cima. O Catenaccio que é cadeado em italiano, retranca das pesadas. Acaba sendo uma opção quando você tem um elenco que não te permite correr muitos riscos. E pede esse estilo defensivo. Eu, particularmente, prefiro os times que partem para o ataque. Mas o futebol é muito legal porque permite justamente essa variedade tática. Bola rolando na final da UEFA Champions League. Dois grandes times e tem tudo para ser um grande jogo, Thiagão. O time tenta a jogada ali no lateral. Ah, perderam a bola. Os companheiros vão chegando. Vem aqui. Eden Hazard. Eden Hazard. Que defesa milagre. É esse canteio sempre um perigo aqui no FIFA. É esse canteio sempre um perigo aqui no FIFA. O que é 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 o que é. Cobrança do Felipe Coutinho. A bola foi bem cruzada, mas a defesa mandou direto. Pegou o goleiro sensacional! A defesa se arruma. Vem aí o escanteio. Corteiro. Corteiro. Olha a bola jogada. Hummels. A defesa acabou perdendo o lance. Ainda bem que o goleiro estava ligado. Hoje vamos assistir um show de habilidade de Eden Hazard, Caio. Ele foi o destaque da última partida e marcou dois gols. Está vivendo um momento especial. Sem dúvida os adversários estão preocupados com ele. Max Hummels. Felipe Coutinho. Está com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Afastou o perigo do jeito que deu. Foi bem ali atrás. Felipe Coutinho. Ele recebe ajuda. E ele manda o perigo embora. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Eden Hazard. Vai para fora. Ele bateu bem na bola. Ele deu azar. Danilo Pereira. Danilo Pereira. Alexandro. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. O passe não chegou ao destino. Um bom corte. Azar. Boa chance para cruzar. Fez o corte para dentro. Vem contra-ataque por aí. A defesa tenta voltar. Felipe Coutinho. Alexandro. Hazard. Danilo Pereira. João Cancelo. Can. Rodrigo Bentancur. E aí toda a segurança de De Gea na defesa. Bola tranquila. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Tem companheiro pedindo a bola. Bola enfiada com açúcar. Olha o perigo. Paulo de bala. Não tinha espaço para cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. Felipe Coutinho. O contra-golpe do armado. Can. Rodrigo Bentancur. Essa vai ficar com o goleirão. O time tenta jogar dali na lateral. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Vai bater o lateral ali na ponta. Felipe Coutinho tem espaço para mostrar o que sabe ali pelo lado. Vai aparecer. Olha a batida do Fekir. E tá lá. Tá lá. Gol. 1 a 0 na final da UEFA Champions League. Sair na frente numa decisão é importantíssimo, Tiagão. Quero ver como o jogo vai ficar agora. E o goleiro até tentou pular na bola. Mas nem precisava. Não dava para pegar essa. No ângulo esquerdo. Tchau. Obrigado. 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 Filipe Coutinho. Com o primeiro tempo, o animador. O time confirmar a vitória e se quer. A Juventus está atrás do placar, mas nunca se entrega. O segundo tempo dessa decisão que a Champions League promete. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Cão. Pegou o goleiro. Cabeceio firme. Boa defesa do goleiro. Cabeceou de olho aberto e levou perigo. Fekir. Salah. Pegou na famosa orelha da bola e mandou para fora. O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. E deve ter acabado com a concentração do adversário. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Dizem por aí que o goleirão Neuer está de mudança para a Internacional. A imprensa fala que é uma... Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Não enrola. Cruza logo. Vai de soco o goleiro para cortar o cruzamento. Ele tenta um passe por cima, por ali. Olha que chance incrível. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Finalização foi de bem pertinho. Só empurrar para o gol e sair para comemorar. Claro que não era um lance difícil, Tiago. Mas mostrou frieza no lance. Foi bem. Vê aqui. Lindo, 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 lindo. Hazard. Cruzamento no capricho, mas ninguém conseguiu chegar. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. Filipe Coutinho. Tielini manda para longe. Filipe Coutinho. Salah. Falta. Muito bem marcada. Cobrança curta. Tentativa de longe. E ela vai para fora. Quase que eu grito gol. Linda batida de fora. Passou perto. Koki. Gaia. CR7. Ela foi forte demais. Alto demais. Ninguém aproveitou. Se perder a bola complica. Vê aqui. Filipe Coutinho. Drible fantástico. Lance perigoso. Explode no cano e vai para fora. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. João Cancelo. Embrecano. Chega na dividida. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. A defesa está aberta. Entortou a marcação. Tem que aproveitar a chance. E dava para ter aproveitado melhor a jogada. É apenas tiro de meta. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Rodrigo Bentancur. A arrancada é boa e pode. Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o perigo de soco. Filipe Coutinho. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. É ele o gol. Bola enfiada que pode levar perigo. Sobrou visão de jogo. Bola bloqueada. Salah. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. O relógio marca 39 de jogo. Faltam seis. E ele ignorou o marcador. A defesa estava mal posicionada. Está prendendo demais a bola. Tem gente livre. Eden Hazard. Hazard. Não cabeceou como queria. Mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola. E ficou fácil para o goleirão. Cristiano Ronaldo. Os mais importantes boas. Para o man had a principal. O homem é um homem. O homem é um homem. O homem, o homem é um homem. O homem é um homem. E o homem é um homem. O homem é um homem. a gente vai para o vestiário sem sofrer gols caiu partidaça dele tiagão com muita confiança o time inteiro joga muito mais tranquilo quando o goleiro tá tão seguro assim a cobrança do de bala escanteio na área o goleirão socou a bola para alunos e ao adversário tava ligado ali para a interseção apita o árbitro e acabou a UEFA Champions League tem um novo campeão impressionante a dedicação desse time o planejamento perfeito para chegar com fôlego até esse final de uma temporada cheia muito pressão para eles caem e tá aí o resultado Tiagão eles são o exemplo do que o futebol deve ser hoje em dia vencer a Champions não é sorte é um trabalho que começa muitos anos antes com paciência e principalmente perseverança nos momentos mais difíceis Parabéns a esse grande elenco e agora chegou a hora de receber a taça da Champions League taça que é carinhosamente conhecida como o orelhuda jogadores vão chegando ali no pódio titulares e reservas buscando um espacinho vou ver cadê o orelhuda posicionada ali ó olha orelhuda aí prontinha para ganhar todo o carinho dos campeões vamos lá tudo pronto é agora tá aí pra erguer a taça da UEFA Champions League e é legal ressaltar Tiagão que é uma conquista de elenco não se vence um torneio assim só com 11 jogadores por isso mesmo quem não jogou muito também tem todo direito de erguer a taça a torcida agora vai ter a chance de chegar um pouquinho mais perto da taça da Champions Tiagão muita gente brinca dizendo que torcida não entra em campo mas a verdade é que o torcedor faz sim toda diferença a energia deles é fundamental quando o time se sente acolhido ele fica muito mais forte e essa torcida especialmente foi muito importante na conquista da Champions League desde os primeiros jogos e depois de toda a festa chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital Caio Ribeiro você sabe que na hora você não dá muita importância Tiagão aí chega o dia seguinte baixa adrenalina você vai se ver a foto e você não tá lá dá um desespero